Como é que é o nome do rio mesmo? Rio Aracatiaçu, em Caraídea Montada. Túnel do Amor, o paciente vai entrar nele agora. Cuidado com esse aqui, opa amor, opa amor. Peraídea Montada, saiu dos mangues agora, o túnel do amor. Algo leite, Francisco. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.